Tudo que move é sagrado E remove as montanhas Com todo cuidado, meu amor Enquanto a chama der E todo dia te ver passar Tudo viver ao seu lado Com o arco da promessa No azul pintado pra durar A aveira fazendo mel Vale o tempo que não voou A estrela caiu no céu O pedido que se pensou O destino que se cumpriu De sentir seu calor De ser tudo Todo dia é de viver Para ser o que for e ser Tudo